Vamos falar desse assunto gostoso, que é o final de My Hero Academia, e olha, vai ter política aqui, viu? E cuidado que eu nem tomei meu remédio ainda! Não, gente, mas sem brincadeira, eu preciso tomar, né? Que eu dei um pigarro aqui agora. Mas sem brincadeira, vê só, eu já aguentei nessa minha vida de influenciador, produtor de conteúdo, que é que você queira chamar? Já aguentei xenofobia de um on-piece-tuber, até anotei aqui, já aguentei hate político por me posicionar e ser antifascista, já aguentei canal hackeado, ameaça velada de um outro on-piece-tuber, traição de quem considerava amigo nesse meio da produção de conteúdo, fui iludido por agência de viagem, fui cancelado pela otacosfera, uma galera que se diz de esquerda, né? Os bastiões do setembro amarelo, só porque eu tava falando da falta de consideração do Faria Lima, que veste bonézinho de MST, a galera veio pra cima de mim, né? Que tem que defender, é gatekeeper deles, né, pô? Então já aguentei tanta coisa, até diretor de dublagem dando indireta pra mim, e tô aqui, véi. Então, se tu não aguenta dois centavos de política num vídeo de crítica, pô, acho que você tá precisando de um carinho de mãe, né? De um colinho de vó. Eu sou o Matheus Joy Boy! É bom informar pra quem tá chegando, né, pra quem tá conhecendo o trabalho agora. E esse é o selo Elipse de conteúdo dedicado a quadrinhos, seja os mangás, né, quadrinhos japoneses, Full Magic são os quadrinhos italianos, Bandecines são os quadrinhos franceses, Comics são os quadrinhos estadunidenses, e por aí vai. Então, gente, All Blue é um selo que eu dedico só pra One Piece. Tudo relacionado ao One Piece é pro selo All Blue, né? E a Elipse é pros demais quadrinhos. Dito isso, apoia o trabalho, tá bom? Valoriza a galera do Hemisfério Norte, lá nos Estados Unidos, nas Europas, quando tem um produtor de conteúdo fazendo diferente e tal, não copiando as coisas dos outros, sabe? Vindo com o conteúdo original, a galera valoriza, o apoia esse Patreon, sei lá das quantas, explode. Então, vamos fazer bonito. Valoriza em força de trabalho, tá, gente? Isso já é um pouco de política que eu tô inserindo aqui também. Valoriza em força de trabalho, que isso é muito importante pra continuidade aqui, dos nossos projetos e de todos esses selos de conteúdo, tá bom? Mas vamos lá. My Hero Academia teve 430 capítulos, vai fechar em 42 volumes, né? O volume 42 ainda tá pra ser anunciado. E eu gosto de dividir... É que nem tá na Wikia, tem My Hero Academia. Em três grandes atos ou sagas, né? A gente tem mais ou menos aí uns 12, 13 volumes pra os calouros na U.A., você conhecendo os conceitos da parada toda. Depois aí do volume 13 ao 30, a grosso modo, você tem a ascensão dos vilões. E do 30, 31 até o 42 tem a construção da guerra final e a guerra final em si. Se você pega esses 430 capítulos, você tem um ótimo mangá. E com um final satisfatório. E, quando eu digo um final satisfatório, não é que tenha sido um final menos do que a média de qualidade que esse mangá representou. É um bom final, é um ótimo final. Eu queria pegar esse momento do vídeo pra rebater uns comentários memes que reverberaram por aí. Que não dá pra chamar de crítica construtiva uma parada como... Não gostei do final de My Hero Academia porque Deco, o Iso Comidoria, virou CLT. Gente, pelo amor de Deus. CLT é algo bom, tá? Eu tenho as minhas críticas a como se dá o CLT atualmente. Eu não gosto da jornada de oito horas diárias de trabalho, segunda, sexta, etc. Certo? Não curto isso. Até países do hemisfério norte, das Europa, que uns vira-lata aqui do Brasil admira, baixaram a jornada de trabalho, viram a melhor qualidade, maior produção por parte dos funcionários, porque os funcionários estão tendo mais qualidade de vida. Então eu defendo jornada de trabalho de seis horas por dia, quatro horas por dia. Aqui, no meu lugar, eu tento trabalhar menos do que as oito horas diárias. Mas vocês sabem, né? Que o tal do empreendedor termina trabalhando mais do que todo mundo. É uma armadilha isso. Não romantizem isso. O CLT, gente, tem seus problemas, mas é uma parada que dá estabilidade, dá dignidade e segurança para o trabalhador. E é uma parada que a esquerda conquistou, viu? Eu não estou falando nem de extrema-direita aqui. Não é coisa da direita, não. Esses direitos trabalhistas foram conquistados pela esquerda. Tá certo? É bom que fique isso claro. E eu sei que já caiu em desuso, né? Você usar a direita e esquerda. Eu acho que fica mais apropriado você usar os termos empresarismo e humanismo, né? Porque isso é o que cada vertente tem como foco de sua batalha. A direita tem foco em empresa e em capital, enquanto a esquerda tem foco em seres humanos, né? E aí, a minha situação aqui. Eu sou um empreendedor. Que bosta. Porque eu não tenho férias. Eu tenho que programar minhas férias para poder descansar um pouco. E aí ainda tem a preocupação de que se eu não estou trabalhando, eu não estou ganhando. Como é que eu vou pagar as contas no mês? Como é que fica o leite das crianças? Eu não tenho 13º, eu não tenho FGTS. É uma vida mega instável, pô. Eu queria ser. CLT. Mas é óbvio, né? Que é uma parada que precisa melhorar. Ah, Matheus, mas então tu está querendo um mundo ideal. Um CLT cheio de beneses. Vamos lutar, pô! É sobre isso. Nós, enquanto coletivo. Enquanto que... Eu sou pobre. Você que está vendo esse vídeo, provavelmente, muito provavelmente, você é pobre. A não ser que seja o Elon Musk. Que esteja vendo o vídeo. Inclusive, a Starlink deu defeito, viu, seu Elon? Cuidado. Mas ó, a gente é pobre, pô. A gente tem que estar unido, lutando por mais direitos. É melhor do que ser conformista. Outro comentário meme que rolou por aí. Ah, o Deco terminou como um professor. Gente, sério. Dá vontade de deletar o canal. Quando a gente se depara com uns comentários como esse. Às vezes eu fico pensando, pra quem é que eu estou fazendo vídeo? Tá ligado? Olha a situação do brasileiro pra ter muita gente falando isso de maneira pejorativa. O final de My Hero Academia foi ruim. Por quê? Pode ser até porque também. Mas ainda assim, você atribui que foi ruim. Porque o Deco virou um professor. A profissão mais nobre que existe no mundo. Ainda mais com a vivência do Isocumidoria. Do Deco. Gente, vivência é uma parada muito importante. Eu penso que quem não tem vivência, logo, não dá um bom crítico. É no máximo o leitor de sinopse. Olha, esse capítulo aqui aconteceu isso, isso aqui e aquilo outro e foi legal. Você tem que trazer sua vivência. E quanto mais você se posiciona, mais você vai colher desafetos. É por isso que tem gente que escolhe não se posicionar. E isso aí, terreno fértil pro fascismo nascer, né? Pra ter público problemático. Mas o povo não se posiciona que tá preocupado só com seu próprio bolso, né? E não com conteúdo de qualidade e com seu próprio público. Mas bom. Gente, eu acho que essa galera que diz. Ah, o final foi ruim porque o Deco virou CLT, virou professor. Tem que passar. Convivendo assim. Não digo morar. Mas sair uma vez, duas por semana. Pra umas ruas boêmia sujas. Do centro da sua cidade. Durante uns 3, 5 anos. Pra conhecer todo tipo de gente. Trocar ideia com todo tipo de gente. Ó, eu já conversei. Nessas minhas idas. Né? Nos meus 20 anos. Com puta. Gay. Trans. Morador de rua. Trocar ideia mesmo. Sabe? Você se compadecer por um morador de rua. Que é um irmão nosso. Que a gente vive numa distopia chamada capitalismo. Que a gente normaliza uma parada dessa e passa reto, né? Eu lembro de uma vez em Olinda que eu chamei um morador de rua pra sentar na mesa da gente. A gente dividiu o lanche com ele. E trocou uma ideia pra saber qual era o contexto dele. Itinerário que é que ele fazia. Pra onde ia. Tá ligado? E por isso que eu confio no meu taco de que nossas análises são ricas. Porque eu sei da minha história. Além de tudo, né? E sei da minha vivência. Agora, voltando ao Deco. Pegue a vivência e os pensamentos críticos que o Midoriya passou a ter, né? Através de sua vivência sobre a sociedade, como essa sociedade se dá no mundo de Mahiro Academia. E olha a vivência que o Midoriya vai trazer pra sala de aula. O pensamento crítico que os alunos do Midoriya vão formar pra uma sociedade melhor, véi. Pra você aprender qualquer coisa, antes tem um professor. Então, esse final, e é um final ousado. Se você para pra notar, o One Piece, que é a obra da minha vida, tem um protagonista que tem suas nuances diferentes de um Goku. Mas é o protagonista felizão e sempre pra frentex com alguns momentos, né? Que ele duvida de alguma coisa. Mas o Deco, ele tem aquele arquétipo do coadjuvante. E o Rory Costa Corrê coloca ele como protagonista. É genial demais. A jornada desse personagem e a maneira como ela termina, pô. Aí tem outra, tem outra frase. É, ah, não gostei do final porque o Deco terminou sem poderes. E daí, meu irmão, o mangá ensina pra gente, no capítulo 1, que ser herói é você ter atitude, você querer salvar alguém, você se preocupar com outro ser humano. E aí, quem se decepciona com isso, pegando como parâmetro a própria sociedade de Mario Academia, queria ser herói enquanto empreendedor pra fazer carreira política que nem o clã Bolsonaro, né? Que não pensa no povo bosta nenhuma, só tá lá na política pra ganhar dinheiro, pra enriquecer, pra comprar mansão, pra desvinhar dinheiro, não é? Então, esse nunca foi o Deco. Fazer carreira como um super-herói. O Deco é um herói de verdade, isso tá explicado pra gente no capítulo 1. E ainda assim, gente, tem um salto temporal que se passam 8 anos e o Deco volta a ser herói. Tá nas últimas páginas isso. Ele é ao lado de todos os seus amigos, por conta do avanço tecnológico e do presente que o All Might deu pra o Midoriya. Aqueles equipamentos todos, ele consegue voltar a ser herói. Então, como assim? Por mais que ele tenha terminado sem poderes, ele consegue ter poderes por conta de sua armadura, dos seus equipamentos e exercer a profissão de salvar as pessoas, além de ser professor. Porque afinal, melhor que esse, pô. Pro contexto da obra, tem mais um comentário negativo que dizem Ah, mas o mangá prometeu que Izukumidoria seria o maior herói de todos os tempos. Gente, eu acho que algumas pessoas caem nas armadilhas das línguas e, no caso específico da escrita japonesa, dos ideogramas, né? Porque o vocabulário japonês, a escrita japonesa, quando você pega os kanji, principalmente, difere muito de como a gente é direto falando alguma coisa. E o japonês, ele se expressa mais no campo das ideias, certo? O mesmo kanji, você pode colocar um katakana pra ler de maneira diferente e tal. Quem lê mangá, tá? Assimila isso bem. Por isso até que me choca alguém chegar no final de um mangá de 430 capítulos e cair nesse erro, pô. Porque o que é que acontece? Ali no capítulo 1, tem a palavra saiko. Tem um ideograma lá e pá. E é uma ideia de você ser o melhor em algo, mas também é a ideia de você obter grande excelência naquele algo. Então, tudo depende de um contexto. E o contexto do Midoriya, ele foi mudando com a obra. Isso faz parte do quê? Do arco do personagem. Através do quê? Da vivência do Midoriya. Ele assistia os noticiários, ele pegava o contexto da UAE, ele tava percebendo a situação política do país que ele vivia, como é a interação entre governo e a sociedade dos heróis. E ele foi forjando o pensamento crítico dele através dessa vivência, né? Então, ele foi mudando. Essa é a história de como nós todos nos tornamos grandes heróis. Vê que negócio bonito, coletivo, pô. A união faz a força. Pô, Capitão Planeta não vem sozinho, não. Tem que ter a união da galera. Então, é muito bonito isso, velho. Os japoneses mesmo amaram a ideia, tá ligado? E por mais que, quando a gente fale sobre ideograma, você fique com a impressão de uma parada mais aberta, lá eles vão entendendo direitinho, pô. Eles pegam o contexto, tal. Tem um filme que é muito interessante sobre essa parada de línguas, que se chama A Chegada, The Arrival. É do Denis Villeneuve, de Duna 1 e 2. E mostra uns alienígenas chegando na Terra. E uma professora de línguas, pesquisadora também, ela tem a missão de traduzir, de interpretar a língua deles e montar o vocabulário pra estabelecer uma comunicação com os alienígenas, né? E aí, você vai aprendendo que a língua deles vai mudando a personagem. E no nosso mundo real, a gente tem percepções diferentes também. Por exemplo, quando você gesticula pra falar no passado, você aponta pra trás, né? O japonês, o chinês, aponta pra cima, porque a escrita dele é de cima pra baixo. Então, sabe? Isso é uma nuance pra você se ligar na capacidade interpretativa desse termo saiko e de como o mangá foi mudando, né? Em inglês mesmo, a tradução fica como o Deco querer ser um grande herói. E na tradução da JBC, tá lá, o maior herói. Mas ambas estão corretas, tudo depende de contexto. Ah, Matheus, mas você tá querendo dizer que no Japão, que é um país extremamente conservador, vai ter esse tipo de mensagem na obra? Olha só, o Japão realmente é berço da extrema-direita, certo? Tem uma herança quase que milenar, militarista, que vem do shogunato, os três shogunatos. Tem até a série Shogun agora, pra você ver, né? Como é tudo muito burocrático. As guerras sino-japonesas, a aliança com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, isso resume bem o Japão e como eles não fazem questão de pensar a própria história e sim colocar a sujeira pra debaixo do tapete, né? Pra fazer um rebranding do país enquanto marca. Pra você ver como é vil o capitalismo, né? Só que, obviamente, não é todo japonês que tá enraizado nisso aí. Horikoshi Kouhei é um exemplo. E através da leitura de My Hero Academia, você consegue perceber que tipo de pessoa o Horikoshi Kouhei é. E, geralmente, nos mangás de Shona de porradinha, você encontra lições preciosas sobre progressismo. Aí, tem gente que fala, pô, mas o Deco e a Uraraca não ficaram juntos. E daí, gente? Tu shippar, velho? Mas ficou decepcionado? Tá na moda de Deus, pô. Ó, o autor, ele deu a entender que poderia rolar. Certo? E se o próprio autor alimentou a expectativa do leitor, pode ter sido um pouquinho chato? Ah, eu nem liguei. Mas, mesmo pra quem ligou, usa isso como argumento de que o final foi ruim? Porra! E entenda bem o que eu tô querendo dizer. My Hero Academia não foi impecável. Eu lembro de uma crítica que leitores do Seven Deadly Sins, Sete Pecados Capitais, Nanatsu no Taizai, como você quiser chamar, teve uma crítica que foi, ah, o final ficou cansativo porque ele foi mais do mesmo, ele foi meio repetitivo. A galera lutou contra o Rei dos Demônios e depois lutou de novo. Pô, gente, eu notei uma diferença, conceitos diferentes sendo trabalhados, enquanto na primeira luta tava quase todos os Sete Pecados Capitais lutando contra o Rei dos Demônios no corpo do Meliodas, que é o protagonista. No final, foram os Sete Pecados Capitais, o time completo, contra o Rei dos Demônios no corpo de Zeldris. Teve conceitos diferentes aí que foram interessantes de ver sendo trabalhados, né? Mas no caso de My Hero Academia, teve uma repetição que eu não curti, sabe? Discordei da galera em Nanatsu, que fique claro que eu não curto o Nanatsu por conta do Et, e não é qualquer Et, é um... Vamos passar pra nossa linguagem? É o erotismo. Eu não tenho nada contra erotismo. Milo Manara, o erotismo que você vê em Crepax, por exemplo, mas o erotismo que a gente vê em Seven Deadly Sins é de assédio, né? Então, eu detesto isso, a história não precisava disso, tem várias reviravoltas incríveis, etc. Mas por que é que eu citei a parada do último arco do Nanatsu, do Seven Deadly Sins, que é meio repetitivo? É uma crítica que eu faço à My Hero Academia, que eu não vi outras pessoas fazendo. Que essa guerra final, ela soou cansativa, porque eu achei que ela repetiu alguns conceitos, claro, com esteroides na guerra final. Mas ela repetiu alguns conceitos da Batalha de Jakku. Os Todoroki e o Dabi, Deku e Bakugou e o Shigaraki, tá ligado? Então, eu não curti alguns tantos pontos da guerra final, mas já amei outros. E, como a gente vem falando, em sua totalidade, My Hero Academia foi um mangá que teve uma qualidade constante. Com baixas, com altas, mas se você pega a média, foi constante. Teve pontos que eu não curti, teve pontos que eu amei, que tocou meu coração, que eu chorei. Eu amei a jornada. A gente fez um reel sobre o final lá no Instagram. Estamos até resumindo o Hunter x Hunter, hein? Fica o disclaimer aqui, tá bem bacana. Mas, bom, o final de My Hero Academia, de novo, ele foi ótimo, ele foi satisfatório, ele foi condizente com o espírito, a alma da obra. E, principalmente, com seu protagonista, Izuku Midoriya, o menino Deku, que é um protagonista fora de série. É incomum você ver um protagonista como o Midoriya. Ele é humano e ele termina de uma maneira muito humana também. E ele é o maior herói de todos os tempos. Se você para pra pensar nesses conceitos, do quanto ele é humano, do quanto ele se preocupa em ajudar o próximo, isso é que é ser herói. E, de novo, tava tudo explicado ali no capítulo 1. E, por falar em explicado, nunca caiam nessa cilada de vídeo explicado e revelado, que isso é só os clickbaits pra atrair tua atenção, trouxa. Isso aí de explicar, do próprio mangá explica, pô. Esses mangá cujo público-alvo é o Infanto Juvenil, o Adolescente, é tudo mastigadinho. Deixa de ver esses vídeos bobo, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, dá like, deixa teu comentário. Vamos discutir. Lembrando, né, que os comentários, eles ainda passam por uma peneira. Então, a minha equipe vai ver os comentários. Os respeitosos vão ser publicados. Se tiver alguma abertura de ideias pra debate, eu respondo, tá certo? Aqueles que só vêm atacar nem chegam até mim, tá certo? Então, é isso, queridos. Um beijo pra vocês. E se você, apesar de ter visto esse vídeo até o final, ainda diz, eu não gostei, tá bom, vida que segue. Vai, vai ler outro mangá, vai. Vai curtir outra coisa. Beijo! Beijo!